Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não está inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. O vídeo de hoje é um vídeo bem simples, um vídeo bem bacana, abudido, né? Nós fizemos alguns vídeos de abdominais no pé. Para quem não consegue ficar deitada, então vamos acompanhar esses abdominais pelo passado. Tá certo? Sai. Abdominal. Traz. Devei. Com o abdominal, lateral, trabalhando com o abdômen. Parte do tronco. Esses abdominais é para você que tem dificuldade de deitar. Só que você faz ele em pé. Dá para sentir bastante, viu? Ó, braço. Com a mãozinha na cabeça e os 10. Quantos mãos vamos contar? Conta 10 a 15, 20. Faça o seu limite. Faça o seu limite. Troca. 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 Aquilo aí Abaixa Toma, estufa e volta Respiração, com os olhos antigos Embarca Não precisa descendo mais Olha o besouro Um, um, volta Volta Lateral Volta Vamos pra um dos no outro Foi E só Põe aí E volta Compriu Capacinho Sente o abdômen Contrae Contrae, destrae Volta Bem fácil Pronto Tchau 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 Três pra cada, tá? Agora vamos alternando. Um, um e dois, ó. Um, um e dois. 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 Respiração, braço. Um, um e dois. Um, um, um e dois. Um, um e dois. Um. Tranquilo? Três, cinco minutos, terceiro, dois, pode botar o pé no chão, sem problema. Três, quatro, cinco, seis. Só do vídeo, só do vídeo. Só do vídeo, tranquilo? Ó que o nosso tomo. Vamos botar agora. Não precisa eu achar demais, tá? E também Tranquilo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado Até os próximos vídeos, grande beijo